Olá, estamos de volta ao Palácio do Planalto, de onde passamos a transmitir ao vivo a cerimônia em que a presidenta Dilma Rousseff sanciona a lei de acesso à informação pública e a criação da Comissão da Verdade, que vai apurar violações aos direitos humanos entre os anos de 1946 e 1988. O repórter Ricardo Carandina, que está no Palácio do Planalto, volta a conversar com a gente e traz informações. Carandina. Renata, quem está conosco agora para falar sobre a Comissão da Verdade é Carlos Augusto Marighella. Ele é filho de Carlos Marighella, que ficou muito conhecido por combater a ditadura militar nos anos 60 e que foi morto em 1969 justamente por causa desta luta contra a ditadura. Eu agradeço aqui a participação ao Dr. Carlos Marighella. O que representa para as famílias dos presos e desaparecidos e mortos pela ditadura a possibilidade de resgate dessa história por meio dessa Comissão da Verdade? Olha, isso é muito importante. Nós estamos lutando para que o Brasil, digamos assim, conte a verdadeira história, a sua verdadeira história já há muitos anos. Nós tivemos a Lei da Anistia em 1979, depois tivemos a nova Constituição de 1988 e esse momento, inclusive, eu acho que é um coroamento disso. É um momento em que se cria uma possibilidade de todo o país saber a verdade, as atrocidades que foram cometidas e a verdadeira história de uma geração que lutou muito para que esse país voltasse a ser um país vivendo sob uma Constituição, vivendo um Estado de Direito. O senhor mesmo foi um preso político e na época em que seu pai foi morto, a política disse que ele tinha sido morto num confronto com policiais. Quer dizer, o fato de essa história também ser recontada, enfim, de se trazer a possibilidade de novos fatos, isso é importante para as famílias? Claro, é muito importante. A ditadura no Brasil, ela se alimentou de mentiras que ela mesmo propalava. Diziam que Marighella era um terrorista, que era um fascínora, diziam que Marighella não era um homem do qual o Brasil deveria se orgulhar e tudo isso era mentira. Assim como era mentira a versão que foi contada de que ele teria morrido num confronto com a polícia à época e teria resistido à prisão. Na verdade, meu pai foi covardemente assassinado e, na verdade, nós todos lutamos esse tempo todo para que a verdade fosse restabelecida no país. E esse momento é um momento realmente muito importante porque é um momento da verdade, é um momento da justiça, é um momento da história. O que se espera, inclusive, é que essa lei que agora vai ser sancionada pela presidente, ela não seja uma lei que fique, digamos assim, no papel. É muito importante que essa mobilização continue, é muito importante que a presidenta escolha homens e mulheres à altura dessa responsabilidade. E é muito importante que o Estado brasileiro dê a essa comissão todos os meios materiais necessários para que ela, digamos assim, possa efetivamente descobrir e divulgar e difundir a verdadeira história do Brasil e que se possa contar a história de uma geração que lutou patrioticamente contra a ditadura no Brasil. Ótimo, muito obrigado, então, ao doutor Carlos Augusto Marighella, filho de Carlos Marighella e também foi um preso político, Carlos Marighella, que foi morto em 1969. Lembrou aqui o filho dele pela polícia, na época, acusado, inclusive, de ter participado de um... Ele era acusado de ser terrorista, a polícia dizia que ele era um terrorista, ele era um militante contra a ditadura. Bem, e a gente continua aqui no Palácio do Planalto, Renata, onde daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff sanciona o projeto de lei que cria a Comissão da Verdade. Daqui a pouco a gente volta daqui, Renata, com outras informações. Ok, obrigada, Carandine. Então, lembrando que você pode continuar com a gente aqui na NBR para acompanhar também pelos canais NET, Sky, OiTV, Embratel ou sua operadora local. Pela internet no nosso site, no endereço da Presidência da República ou no blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.